Fala rapaziada, mais um react com uma pausa aí né, teve essa pausa aí pra infelizmente ver o Brasil E agora tamo de volta, vai começar já o jogo, Pepe, rapidinho, aquele palpite pra nós 2x0 Palmeiras hoje, a volta do Palmeiras Tabata hein, hoje tem Tabata Não, eu não falei que ele vai fazer o gol, não vai fazer o gol Tabata Mas vai ser 1x0 Palmeiras E o Menorzinho? Menorzinho falou 3x0, já nem precisa né, perguntar É rapaziada, antes de começar o vlog, o galera tá me perguntando onde que eu comprei né, esse corta-vento aqui E você que quer um corta-vento desse, vou deixar o link aí nos comentários Você entra em contato comigo, que hoje a gente tá, tô vendendo aqui esses corta-vento top né, muito da hora Ó, esse aqui é G, que eu peguei Então tá no precinho aí, chama aí, tô tentando aí fazer uma grana pra ajudar a TV ao viver Porque tá difícil aí, os vídeos não tão, o YouTube tá boicotando a gente Então você que quer esse corta-vento aqui, chama aí que tá no precinho hein rapaziada Eu já tava gritando Eu já tava gritando Eu já tava gritando Eu ia simplesmente pular mano Puta, ia achar um negócio da porra Nossa mano, ele pegou na veia Mas essa eles são Bate moleque Faz arduzir Faz arduzir Não foi nada Não foi nada Vamos jogar Vamos conseguir finalizar mano A primeira chegou muito, mas mano, tá ligado? Tá impedido de novo Tem que facilitar eles baltagem Calma, calma, calma É que ele te pegou e tava, não, a perna ruim não Ah, que vacinação Ah, que vacinação Caralho Acorda pro jogo, põe a perna antes Boa Ah, o cara de novo Arturo Confio em você, moleque Ah, caralho Caralho, isso vai ser um barbantino sem fazer esse bobo Não tava, mano, impedido Agora zoa o joelho Caralho Aqui Abre Vamos, Arturo Ah Gol Entrou, entrou Entrou, entrou Entrou, entrou, entrou Entrou E aí, tio Ele só pode ir, só quando... O Arturo vai comemorar Vai, 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 vai Eu acho que entrou também, mano Vai, 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 vai Então vem pra lá Tem que entrar inteira, tem que entrar inteira, tem que entrar inteira Entrou, entrou, entrou Entrou, entrou Entrou, entrou, entrou Entrou, entrou, entrou 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 Não vibrou no seu pulso não, filha da puta Não, não tem isso aí, cara Não tem esse bagulho? Não, cara, isso aí Pera aí, isso é da Europa, cara Mano, tem que pegar o outro ângulo Esse ângulo é ruim, mano Ixi Ah, mano, caralho, foi bom, mano É muito estranho É muito estranho Não, tem que ter uma câmera melhor Não, tem que ter uma câmera melhor Não vai ter, mano Não vai ter, mano É estranho esse ângulo Caralho, é possível, velho Ah, não dá pra usar aquela imagem, mano? É, mano, é sempre uma imagem, tipo, muito, muito ruim Mas faltava até isso aí É, imagem da lua, perfeito Fábio Palmeiras, é uma imagem VGA, caralho, só sério É, do celular da UV Black, lá, lembra? Tudu, faz o teu nome Ah, cês tão de sacanagem hoje, mano Vai de sacanagem, vai de sacanagem Cês perdem muito o gol, mano Eu falo, eu falei do gol mais do jogo Eu fui bem Ah, mas tu tá olhando um porquê? Tu tá olhando um porquê? É, mas tem uma câmera do cara do gol Ah, caralho Ah, caralho Ah, caralho, mano Que que ele deu? Tá impedido Ah, que impedido, mano? Não, lá, mano, é melhor parar, então Nossa Nossa Olha o Danielzinho, mano Ah, vai tomar no cu, mano, caralho, velho Vai se fuder, mano É pra prender, mesmo É pra prender, mesmo Perdeu o gol pra caralho, velho Perdeu o gol pra caralho, mano Aí o maluco sai de plano, todo mundo na frente da área Olha o filho da puta pra derrubar, velho Vai botar assim, velho Vai botar assim, velho Perdeu muito o gol, mano Caralho 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 Botar fogo domingo Torcer, né? Pro botar fogo não ganhar e não distanciar da gente Valeu, grande abraço pra todo mundo E é isso aí, ó Gostou do corta vento? Chama lá no primeiro comentário fixado lá Você chama lá Valeu! Tchau 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 Tchau